E aí pessoal, vamos fazer uma live aqui meio diferente, como diz o outro, sem ficar ensaiando muita coisa, beleza? Oh, haha, haha, tá bom, vou passar. Eles tinham um propósito, além de chastar ela por volta? Bom, é o Totem 13, eu não tenho ideia de como que é, não joguei ainda, e vamos lá, eita. Ah, como que pega aquilo ali, meu irmão? Rapaz, o negócio tá... Ah, tá, já entendi como é que pega. Só não entendi como é que pula isso aí, hein, gente. Não. Ah, e aí? Tá de sacanagem, bro? Pera aí. Não, fica aí, ó. Ah, tá, 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 tá. Os dois pulo, eu esqueci disso. Tá. Ah, não, caraca, velho. Quebra-cabeçazinho bem no começo, só pra matar nós. E aí? Ah, tá. E aí, eu vim aqui e pegava, né? Aham, é isso mesmo. Então, vamos reiniciar logo de cara. Não, quase morri no momento. Eu morri, mas... Deixa assim, por enquanto. Aham, calma. Não, pode pular, não pode pular ali. Ah, tudo nesse jogo tem que fazer com calma. E olhando direitinho as coisas todas. Caraca, mano. Eita. Tá. Aí, eu vim aqui direto. Tá. E aí? Ah, lá vem. Até agora vem. Errou. Ah, é verdade. Eu não lembro. O granão é imune. Ah. E aí, como é que pega esse aí sim agora? Tô sem ideias. Eu vou passar. Ah, muito bom. Ah, muito bom. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Calma gente Legenda por Sônia Ruberti 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 Ai ai, esse ao vivo tá sendo engraçado, ai ai, vamos lá, atrás desse pote dourado aí agora, é mulher falando, é criança falando, não é pra cair, mané. Vamos que agora, a gente já tem a receita da fase, ai, 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 ai Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.